mataram-se, matavam. O George Harrison optava alguma coisa? O George Harrison, ele odiava, ele odiava o... John Lennon? Não, porque é assim, o Paul McCartney conheceu o John Lennon e se apaixonou pelo John Lennon. Mas ele era amigo de infância do George Harrison. Aí o George Harrison, o pequeno George, foi convidado... O... 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 o Paul McCartney foi tocar com o John Lennon naquela banda Quarrymen. Ele foi tocar com o cara. Emílio Discovery. Aí depois... não, não, mas olha a história, olha que história louca. Aí depois, o John Lennon... o John Lennon era o líder. Era o cara que... quando o Paul McCartney viu o John Lennon tocando, ele falou, porra, esse é o cara. Ele disse que tinha um puta carisma, era já mais velho e tal. Aí ele falou, pô, tô precisando de um guitarrista. Ele falou, pô, tem amigo... meu amigo George. Que pode ser guitarrista. Só que ele era há três anos, mas moleque. E ele falou, pô, vem tocar com a gente. Aí eles tocaram os três. George Harrison, o Paul McCartney e o John Lennon. E o Ringo, hein? Não, o Ringo já é depois. Ah, tá. Aí, olha a história, cara, olha a história. E aí eles eram muito amigos. E o Paul McCartney não era amigo de infância. Só que o Paul McCartney viu no John Lennon um puta parceiro. E só fazia música com ele. E deixava o George de lado. E deixava o George de lado. E o George chegava pro Paul McCartney e falava, porra, me ajuda aqui a fazer uma música. Ele falava, bicho, eu não tenho tempo agora. Vai lá, toca a sua guitarra. Aí a gente põe uma música sua. Vamos lá, porque tava fazendo sucesso. E, porra, os caras se davam bem. E a vida inteira ele guardou essa mágoa. Que coisa, né? Por isso que ficou tão louco. Que coisa, né? Maluco. Por isso que é difícil banda. Pô, e as músicas do Harry são suas boas, cara. Que cada um... A música é legal. Não, tem música bacana dele. Pô, tem. Mas é... Mas, porra. John Lennon é Paul McCartney. Não dá pra discutir. Aí vinha o amigo. Eu sou seu amigo. Que amigo. Vai lá. Mas acho que... Acho que é por isso que é saudável todo mundo ter o mesmo peso, né? Dentro da... Da banda. Porque aí não é... Fat family. Não é que é difícil. Roberto Gerardi, né? Mas aí, por isso aí não tem esse negócio de ego. Ah, pô, eu aqui. Eu sou mais. Eu sou meu. Pô, você não fez isso. Por quê? Se sou eu. Então, não tem esse negócio. A gente, até hoje, graças a Deus, conseguiu. E quando empatava, vem o empresário e decide dar o voto de Minerva, tal. Então... Ah, o empresário também mete o BD ali. Eu acho que todos... O Padre Rocha. É muito difícil um grupo, né? Porque não tem jeito. É que nem na seleção brasileira. Roberto Erasmo, Emílio. Na seleção brasileira. Roberto Erasmo. Na seleção... Há uma bela... Você pega a seleção... Muita mancada, coragem. A seleção brasileira. O Lúcio, né? O Lúcio é um coitado. Ele fica na defesa. Ele é um zaqueiro. Eu sei, mas... Ele não leva a glória de cavalo. É o Kaká. Pô, tá, chegou o Kaká, o fodão. Mas não existe isso. Ah, o Kaká lá. Aí entra o Lúcio. Dando vincu, tá. Dando os carrinhos, tirando sangue. Não, mas... Você vê que o Lúcio, ele tem a cara triste. Juan. Não é jogador de defesa. Jogador de defesa é triste. Quem ganha menos... É, que não é pretinho. É, mas... Só que... Só que o jogador de defesa vai ser técnico no futuro, né? Todo jogador de defesa vai ser técnico. Mas é difícil. Por isso que... Carreira mais longa, né? Vai ganhar dinheiro. É, vai ganhar dinheiro lá na frente, ó. O Maurício. Perguntas. Perguntas. O que vocês acham da nova geração de grupos de pagode? Porque eles parecem que são todos iguais ou imitam os já consagrados. Mas qual tem fora eles e o jeito moleque? NXZERO. Pagode? Pagode do NXZERO. Na verdade, acho que cada um segue seu estilo, né? Mas tem banda nova? Tem que ser respeitada. Tem um monte de banda nova. SITI-19. Acho que da nova geração tem Sorriso Maroto, San Prazer... Sireno. Nossa, San Prazer é a da música do Chá, né? Muito boa a música do Chá. Esses nomes, Sorriso Maroto. Que que tem essa coisa brejeira? Essa coisa, né? É uma coisa meio... É quase uma cantada barata, tipo... Sopro na orelha. Língua do Lóbulo. Por que isso? Esses nomes assim. A gente pergunta pra eles e responde na próxima vez que a gente vier aqui. A gente pergunta e vê. É, você tem os nomes assim, cantada. Mas então, eu não sei. Esse San Prazer e esse Sorriso Maroto são elitizados? Ele devia responder a minha pergunta ou não repeteca? Ou o Varsiano, igual a Exalta Sermon? O que? O que? O Exalta... Acho que todo mundo escuta hoje em dia. Não é elitizado e povão. Mas você me deu o que eu quis dizer. Sim, mas... Acho que todo mundo escuta. San Prazer é perifa ou é jardins? É mais perifa. É mais perifa. É mais perifa. É mais periferia. Mas voltando à pergunta do Bola, acho que... Cara, não tem ideia. Acho que cada um segue sua linha de fazer, de compor, de tendências, de influências. Então, na verdade, tem que ser respeitado. Acho que tudo na música tem que ser respeitado o que você faz. Se é uma coisa parecida com o que alguém já fazia, acho que tem que ser respeitado também. Se você fizer bem feito, estiver fazendo sucesso, mais ainda. Acho que pra ter chance precisa trazer alguma coisa nova. Se for muito igual, normalmente pode até ter um certo sucesso, mas não lembra muito. Mas depois... Em dado momento do show, vocês tiram a camisa e jogam pras fãs? Feita, porra. Não, até porque a gente poderia perder o carisma com isso. Você pega aquela fã gostosa, tipo Solange. Ele é casado. Ele é casado, filho. Não, pra dar uma dançada no palco. Não, tem... Tem um momento que a gente chama uma fã em cima do palco. Sempre é gostosa. Não necessariamente, né? Pega a gordinha. Às vezes ele chama e ele não sobe no palco. Também, também, porque... Pô, todas as meninas querem subir ali. Às vezes, se você ficar só chamando as gostosas, vai falar... Pô, isso aí tá armado. Os caras só chamam as gostosas. Não, não, ele é inteligente, vão pensar. Olha aí, Amanda, pode subir no palco. Também. Mas vocês... Musa da beleza interior. Musa da beleza interior. Boa. Mas, assim, proporcionalmente, vocês têm mais fãs bonitas ou obesas? É dela, é. O Repeteco quer matar... Tem mais gente aqui, filho. Tem de tudo, tem de tudo. Tem mais gente aqui. Tem fãs bonitas, fãs... Obesas, com espinhas. Sem hipocrisia. Fã é fã. O que importa é que ela tá lá, curtindo, cantando nossa música, comprando nosso disco. É, pra mandar, jovem, não vale, né? Lógico, lógico, fã é fã bonito. Mas sem hipocrisia, você vai tocar lá em Alphaville, lá. Na FAP. Daí cê vai pro Parque do Carmo. Mas isso também tá... Cê vai do 8 ao 80, né? Não, tudo bem, mas com um monte de quê, meu? Aonde é que dá mais tesão subir lá do Parque do Carmo, a loirinha lá da FAP? Ah, vai dormir, filho. Ah, dá tesão subir pra tocar, meu irmão. O público mais pobre é mais fácil pra você levar uma zaganagem do que o público litísta. Quando cê toca na perifa, cê pega a pessoa, abriu da perifa, pra ir pro camarim, pro quarto, é um pulo. Então, o povo mais ordinário é mais vazio dos zangs, entendeu? A grande verdade é que hoje todo mundo gosta de sacanagem. Então pode ser rico, pobre, que... Vamos fazer uma aí, vamos fazer uma aí. O pobre queria perguntar uma coisa. Cê tá, não, cê tava fazendo uma boa que eu entrei aqui do Jacaré, filho. Opa! Sensacional. Houve isso, é muito bom, meu. Essa música que se chama Zudistock é a que leva o nome desse, do disco mais recente. Que, aliás, pô, eu queria falar aqui que a gente tá super feliz porque o disco foi indicado pro Grammy Latino agora. É, eu ia perguntar isso, né? E realmente foi um presentão aí de 10 anos. Essa música é uma composição do Seba, hein? A gente tá querendo ir pra... Las Vegas. A gente tem, na verdade, um show na sexta, a premiação é quinta. Não, mas cancela no show, filho. A gente tá tentando, mas a gente não tá querendo. Então, tamo querendo ir pra... Opa, outra banda lá e dando esse, filho. Mas tamo concorrendo, né? Não é que a gente ganhou, né? É que a gente ganhou, né? Mas vamo lá. Qual que é o Twitter? Só mandar o Twitter, filho. Inimigos da HP, tudo junto. Inimigos da HP. Arroba Twitter. Tem foto só de sunga. Arroba Twitter, inimigos da HP, vamo cá. Vamo lá, gente. Vamo seguir, vamo seguir eles aí. A pouco eles vão estar transmitindo ao vivo lá pelo... Mas quem é que responde, todos? É, na verdade, esse do Inimigos da HP é o Tocha aqui. Tocha? Ah, Tocha! Tocha! Por que, Tocha? Cabeça dele, ele parece que gosta queima, né? Só eu! Toma que meu cabelo é clarinho e tal. Ele parece o Daniel. Eu que cuido mais, assim. Então, liga lá, 4.312, 12, já tá... No Odebun, tem aqueles cambistas chatos, né? Vende o triplo. O triplo do preço, é... Vende 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 o triplo do preço, é... Se você quer, você pode entrar no meio do show, daí já tá metade do preço. Já fiz isso. Cambista é crime ou não? Lógico, é crime, é crime, é lógico. Não pode vender, lógico, é proibido. Sério? É proibido por lei. O que a gente ganha da Jovem Pan, a gente vende. Se a polícia pega a camista, ele vai pra delegacia. Por que vai pra delegacia? Porque o negócio tem um preço, ele não pode vender por... E se eu quiser vender meu ingresso? Pelo preço normal, você compra. Você tem um par, você não tá com 40 par na mão de ingresso. A gente tem acesso aqui, se o Emílio quiser, ele pega 40 e vem. Contrabando, é igual você trazer uma calça jeans de fora ou trazer 60 calças. É, é outra coisa. Tem essa diferença. Uma coisa outra coisa. Você não é contrabandista. Muito diferente. Não, ele é sobrevivente, mas ele vai lá, compra sem ingresso e deixa a gente sem. O importante é lotar o show. Não, mas eu pego, vou lá. Se você tem um ingresso, é uma coisa. Eu vou com o meu ingresso. Certo. Não quero mais assistir o show. Tá lotado, eu quero 200 pau do ingresso. Um ingresso teu pode, eu gosto que pode. Então, qual que é o meu irmão? O cambista pega 70 ingressos, não é um. Eu sou o meu irmão. Eu conheci a equipe de rádio, tá? Eu pego o meu e, ó, eu te dou o ingresso, o que que você faz comigo? Ó, ó, ingresso. O cambista é malandrão, é um. É um negociante. O que o Inimigos HP foi fazer na biblioteca? Vai, malandrão. Vai, malandrão. Vai, malandrão. Vai, malandrão. Vai, malandrão. O que que é? Como é que é a charada? O que Inimigos HP foi fazer na biblioteca? Não sei o quê. Não, pera, deixa eu pensar, só um pouco. Não, já vai falar. Você não tem até as três da tarde. Eu não sei, eu tenho que pensar. O que, Mimigo? Inimigos HP foi... Ele. 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 Ele, ele. Tchau, tchau.